Oi amores, estou aqui com mais um vídeo para vocês, é um vídeo de três perfumes para mulheres poderosas, olha só O Diva da Eudora, o Eudora é o Adapafam, o Ioris da Jafra, gente, são perfumes que eu super indico Perfumes aprovados, perfumes luxuosos, perfumes poderosos, e para começar, esse Diva, gente, ele me encantou porque ele tem notas que eu amo Ele tem ameixa negra, ele tem pera, ele tem notas florais, ele tem caramelo, ele tem baunilha, gente, muito gostoso esse perfume, tá Ele é muito gostoso, muito envolvente, marcante, é um perfume poderoso O perfume, o próximo perfume é esse, é o Adapafam da Eudora, o E, né, é a de Eudora, muito gostoso ele Ele é um perfume assim, floral, ele tem notas, ele tem âmbar, ele tem baunilha, ele tá descrito como na descrição dele Ele é um chiple amadeirado marcante, ele tem notas florais, mas ele tá classificado como um chiple amadeirado marcante, tá Então ele é muito gostoso, super poderoso, ele é elegante, super feminino, muito envolvente, gente, muito gostoso mesmo Ai, delícia, é muito gostoso Gente, o próximo perfume é o Iorice da Jafra, esse perfume aqui, ó, Iorice da Jafra Esse Iorice da Jafra, ele também é uma fragrância feminina, super feminina, tem notas orientais, um toque de baunilha, gente Todos aqui tem baunilha, e todos são perfumes elegantes, sofisticados, marcantes, pra uma mulher poderosa Uma mulher que adora causar, uma mulher que adora marcar sua presença naquele local, naquela festa Você tem o poder de transformar, nossa, você tem, você tem o poder, muito gostoso, muito gostoso mesmo São perfumes que eu me encantei, me apaixonei, são fragrâncias que, únicas pra mim, assim, que eu amei demais, tá, gente Muito bom, muito bom mesmo, e são perfumes super aprovados, pra terminar o vídeo, são perfumes que toda mulher poderosa tem que ter Então, gostou do vídeo? Deixe seu comentário se você tem o Diva, se você tem o Iorice, se você tem o Eddie Eldora, tá Então, comente aí, abaixo do vídeo E é isso aí, galera Esse foi mais um pequeno vídeo pra vocês Oi, gente Terminando com oi, gente, bye 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 bye